Eio Pet Eles pensaram que a gente não fosse fazer o... Tipo estar os dois na... Tu já sabes quem é É show, 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 é show Olha o pico, 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 pico Olha o pico, 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 pico É pra saps, 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 e pra saps Cosas, poisas, 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 poisas É pra saps, poisas, 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 poisas Que, 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 que 언 감사합니다 Skinnings deles, rappers, drogas, canal, damas, love, cash Casi, é a segunda vez que eu furo Nesse mambo tipo culturo Sigo a regra que o beat impede Mas eu sou rapper, então misturo Hip hop, hip hop We gonna make this sound, don't stop Aviso os niggas do teu prato Isso nem cliques, isso é clara Se tu estás com Jay, eu quero ouvir dizer Uh-uh-uh Uh-uh-uh Shit, que querem? Que querem? Que querem? Deu um pico Pico, pico Pico Pico, pico Pico Bosa Boça, 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 boça Repressa, boça, 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 boça Che, dá mais gostosa, faça a roda Provei dente, sim, dá tá na moda Isso é surra de Bibi Flow Pede DJ, isso vai dar show Tás mala aqui, não tem viga Isso é que me dá mais pica Controlo que eu possa e mando Só quero aqui quem dança bastante Sou o apete, nisso não, mas eu pego No futuro, eu te caio Tá doçada, forma que canto Minima coisa, pegue encanto Garitas pode julgo, não é su O JVDW é porque é sucesso Isso é feito em um novo progresso Mas mudança quem tá congresso É show, é show, é show, é show É show, é show, é show, é show Olha o pico, 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 pico Olha o pico, 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 pico É pra já, 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 já É pra já, 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 já É pra já Bolsa, bolsa, bolsa Bolsa, bolsa, bolsa Replosan Bolsa, bolsa Bolsa, bolsa Bolsa, bolsa Replusan É pra já Esse som vai se levantar Não sei por se nicar E aí